Então se fica ali a brincar Olha as escorregas Não quero-te no sol Olha o Armin O Armin talvez pesca alguma coisa ali Não me passei nada É fixe não é? Queres fazer? Não Olha Damanhã ela acordou o pia A tita Vem desvou ao pia A tita Não dói? Está quieto Olha Ele nunca deu Mano Olha se escorrega Não Faz para frente como é Tira os pés da água Tira os pés da água Mas não Ele deu move Não era o Armin? Ele deu move não é? Ele deu move não é? Ele deu move não é? Ele e o fotógrafo O fotógrafo fica abaixo A pessoa Olha a energia E ela passa com ela A pintura A imagem é uma espada Was a ela Lava as mãos aí E a minha filha É Ei Passa Eu vou ver uma espada Olha os patinhas Olha os patinhas Está feia Achei! Não é saiu? Não é saiu? Mais ou menos. Achei! 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 Olha o pato que doces! Achei! Achei! Está rota! Caralho! Está aqui porrego do cu abaixo! Estás infartado? Estou com a canalha! O que é que está aí nesse sapo? Olha que a gente tem muita amigua! Muitos! Vai lá para o pé dele! A formiga aí das costas! É formiga tirando a formiga das costas do rapaz! Achei! Achei! o 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